Música Música Me deixou sozinho dormindo com o meu travesseiro Você me faz tão bem E que por mais que eu rodo o mundo onde eu vou Sinto o seu cheiro Eu me lembro, cara As puta me deixou sozinho dormindo com o meu travesseiro Aquela música bem rejosa Hoje ela quer lidar Só porque o espírito é famoso Só dá papinho de almoxime Arrasta lá pro cante Só é ligado pra si Pra você levar o trecho pra mim